O inferno é pouco para punir falsos cristãos como Jair Bolsonaro. Este é o tema do meu artigo semanal no site Estação José Neumann e Pinto. E abre aqui também o vídeo do dia, dia quarta-feira, 1 de junho de 2022, quando eu completo 52 anos de São Paulo e o Arthur 3 anos. Parabéns, Arthur! Então, também cumprimento você que está me ouvindo, que está me seguindo, que está dando joinha, que está comentando com atenção, com cuidado, com respeito. Bom, vou falar de outros assuntos também, como a inundação em Recife, com 106 mortos até a hora em que eu estou gravando aqui. O Flávio Bolsonaro contando que o fato de a renda de 6 milhões ser produto de sua atividade profissional, mas não aparecer essa atividade em processos. E o artigo de Mery Zaidan sobre a grande mentira. Você vai saber já já qual é a grande mentira. Antes disso, vamos lá. O Jair Bolsonaro foi a Recife, porque na grande Recife, principalmente em Jaboatão dos Guararapes, houve uma tragédia enorme, histórica. Até agora, 106 mortos, afogados, asfixiados pela água ou soterrados por deslizamentos de morros. Ele já disse antes que quem não quer sofrer deslizamento não constrói em incônsito. Só não contou é como é que essa pessoa faz para morar numa casa dela. Recentemente, fiz uma entrevista aqui com o professor Joaquim Falcão, e ele disse com muita clareza, baseado em pesquisas, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e é acadêmico da Academia Brasileira de Letras, que o maior objetivo, a maior luta, a melhor fantasia do pobre brasileiro é ter sua casa própria. Como ele vai ter sua casa própria se nenhum governo municipal, estadual ou federal, dos últimos, digamos, desde a proclamação da República, nunca teve uma política habitacional de vergonha? Como nunca houve uma polícia para evitar que as pessoas construíssem em zonas perigosas? E aí fica esse presidente. Agora ele evitou isso aí. Agora o que é que ele fez? Está no ano eleitoral, disse que a culpa é dos prefeitos e dos governadores, mas isso aí eu já comentei, né? Só que eu não comentei, é o seguinte, o governador de Pernambuco, o Paulo Câmara, pode até ter uma parte de culpa, assim como o prefeito João Campos. Só que o prefeito, por exemplo, é que está aguentando toda a barra lá. Enquanto que o Jair Bolsonaro vai a Recife, passa duas horas lá, duas horas, sobrevoando. Não foi ao solo, a não ser na base militar, onde ele se sente seguro, e onde disparou as suas invectivas, inclusive uma absurda a respeito do Genivaldo de Jesus Santos, assassinado, executado pela Polícia Rodoviária Federal, que ele adora, Bolsonaro, né? E aí parou lá e disse que falta o mínimo de previsão, né? Que falta... Que os governos não dão atenção ao povo, que ele foi lá levar dinheiro. Foi lá levar dinheiro e em Imbu também. Até agora ninguém em Imbu levou dinheiro. Como é que as pessoas estão comendo até agora em Imbu e São Paulo? Não chegou dinheiro nem do Bolsonaro, nem do João Doria, nem do substituto dele, Rodrigo Garcia. Ou seja, o povo brasileiro está desamparado. E ao Bolsonaro, eu conto no artigo, no dia seguinte, fez uma moto-chata, numa cidade chamada Jatai, uma festa de 127 anos de Jatai, ele foi lá. E as gargalhadas... Eu digo que falam sempre em gargalhadas, né? Eu digo que essas gargalhadas do Bolsonaro, elas foram de dragonas desfraudadas, né? Que as bandeiras desfraudadas, de dragonas desfraudadas, né? Atrás dele, um puxa-saco, o major Vitor Hugo, também sem capacete. Aí ele disse, o que é que ele disse? Isso aí eu já comentei ontem, né? Ele chamou o Genivaldo, o morto, a vítima, de marginal. Os meus policiais rodoviários federais abateram o marginal. Abater é um verbo usado para definir, por exemplo, um cavalo que quebrou uma pata, que quebrou uma perna e que não pode sobreviver. Então, se dá um tiro de misericórdia. Não foi o caso de Genivaldo. Nem Genivaldo é o marginal. Genivaldo é pobre, é afrodescendente, tem deficiências mentais e estava irregular porque estava sem capacete na rodovia federal lá em Sergipe. E o Bolsonaro, sem capacete em lugar nenhum, sem máscara, descumprindo regras e desafiando a lei eleitoral, né? E o Bolsonaro, né? O que é certo é o seguinte. A inundação em Recife já deixou mais de 106 mortos. O Bolsonaro, eu fui lá levar dinheiro, né? E o Lula? O que é que o Lula fez? Recife é a capital de Pernambuco. Pernambuco é onde nasceu o Lula, em Garanhuns. Lula não deu as caras por lá. E além do mais, ainda ele disse, ó, eu me solidarizo. A solidariedade é fajuta. E disse, ó, quem precisar de mim lá me convocou. Como se ele não mistura com o povo, se ele só vai a reuniões de militantes e comícios? Como o Bolsonaro cometendo crime eleitoral antecipando a campanha? Olha aqui, o Lula é do PT. O Lula foi presidente oito anos. Não fez nada, nada pela política de habitação. Não fez nada pelas áreas de risco. A sua, a secla, é, é, dona, como é que chama? Ah, Rousseff, Dilma Rousseff, também não fez nada. Caiu. O substituto Michel Temer do MDB não fez nada e era vice na chapa de dona Dilma Rousseff. Pois bem, não fizeram nada. E as tragédias das enchentes mostram o seguinte. O Brasil, muitos brasileiros já morreram de asfixia por causa da Covid, principalmente lá em Manaus, mas não só lá. Agora morrem de asfixia nas câmaras de gás. Nas câmaras de gás que a polícia rodoviária federal preferida, favorita de Bolsonaro, armou no parta-malas de sua viatura. Para disfarçar, levou o assassinado para a delegacia e depois para o hospital. E ele já tinha morrido faz tempo. Seguindo aquela técnica empregada pelos nazistas de Hitler nos campos de concentração em câmaras de gás. Ou seja, os porta-malas das viaturas da polícia rodoviária federal são câmaras de gás do nazismo de direita demente no Brasil. Bom, por falar em corrupção, eu quero dizer a vocês o seguinte. A Controladoria Geral da União, que é basicamente um órgão absolutamente inerte nas mãos de um ex-militar, descobriu que há um sobrepreço de um bilhão e meio e cancelou a compra de imóveis, desculpe, de mesas e carteiras, imóveis para as escolas no Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Um bilhão e meio, viu? É muito dinheiro. Eu quero lembrar que o Bolsonaro cortou R$ 8,8 bilhões do orçamento tentando dar um aumento a agências de segurança, inclusive assassinos da polícia rodoviária federal, que mandou para os Estados Unidos os dois diretores da polícia. Logo depois da morte, foram premiados com um emprego nos Estados Unidos, ganhando em dólares, sem ter que trabalhar, inúteis para o Brasil, os dois maiores elementos. Eu falei deles aqui no comentário de ontem. Bom, o Luciano Bivar, o Flávio Bolsonaro, eu falei disso aqui na abertura, o Flávio Bolsonaro esclareceu que dos R$ 6 milhões que ele usa para pagar uma mansão estúpida lá em Brasília, parte do dinheiro vem de sua situação como advogado. Mas o nome dele não aparece nos processos, não aparece porque ele não quer aparecer. Ah, tá bom, vamos pensar que é verdade, né? Eu queria também aqui falar no Luciano Bivar, né? O Diogo Mainardi escreveu o seu diário de hoje contando que o Luciano Bivar ameaça repetir o último lugar de 2006, se ele se candidatar mesmo agora, este ano. Se não se candidatar, é só para fazer figura e para levar apoio e dinheiro do fundo partidário para o seu candidato de sempre, Jair Messias Bolsonaro. Como eu falei aqui no começo, eu também quero destacar o artigo A Grande Mentira, escrito por Mery Zaidan, nossa colega jornalista, e publicado no blog do Sérgio Vaz e no blog do Ricardo Noblar. Segundo a Mery, além de reconstruir as organizações de Estado dinamitadas por Bolsonaro, o país terá de mobilizar esforços para desarmar as bombas de suspeição da legitimidade das eleições. Sem desmascarar a grande mentira, não haverá futuro. Uma tarefa não só do próximo presidente, mas de todos nós. Nesse artigo que eu fiz no site, no blog do site de Estação José Neumann e Pinto, eu falo exatamente nisso. Eu falo nesse péssimo serviço imitado de Donald Trump que o Bolsonaro fez tentando desmoralizar as eleições na democracia, pregando a fábula absurda e surrealista do voto impresso. Mas eu quero, além disso tudo, de falar desse belo artigo da Mery, eu quero também falar de um acontecimento que me toca de perto. Ontem, na livraria Travessa, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, foi feita uma homenagem a uma das pessoas, um dos meus amigos mais queridos, Ivan Junqueira. Ainda recentemente, o Ivan Junqueira, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, foi lido por mim, um texto lindo que ele escreveu no meu livro Solos do Silêncio, Poesia Reunida, a respeito da minha poesia. Eu tenho muita saudade do Ivan, gostaria muito de ter ido ao Rio, mas São Paulo fica a 400 quilômetros, eu tenho que fazer, tenho que fazer esse vídeo, por exemplo. Temos aqui, com cuidado, o Arthur não pude ir. Mas, no teatro Raimundo Magalhães Júnior, a editora Lacre promoveu uma mesa redonda, dirigida por Antônio Carlos Sequin, que foi apresentado na Academia Brasileira de Letras pelo Ivan. Alexei Bueno, que é um dos maiores especialistas na obra do Ivan, que foi o maior tradutor em português de T.S. Eliot, um poeta inglês de grande dificuldade para tradução. Cecília Costa Junqueira, que é sobrinha do grande poeta Costa, que foi diretor da Veja e tal. O Ricardo Vieira Lima e a Flávia Portela, que é dona da editora Lacre. Nesse livro é publicada parte da correspondência passiva do poeta, e a minha amiga, editora da editora Ibis, Tereza Cristina Mota da Veiga, esteve lá e me disse que foi uma noite linda e eu gostaria de estar lá, e como gostaria de adquirir o livro para poder lê-lo e, quem sabe, fazer um artigo aqui sobre ele. Eu quero, antes de me deslocar deste momento, convidá-lo a ver uma das mais profícuas entrevistas que eu já fiz na minha vida. O Neumann Entrevista, de sábado passado, foi com o professor Roberto Mangabeira Unger, de Árvado, e é um retrato completo da canalice política brasileira. E o Dois Dedos de Prosa, editado no domingo, é o registro da homenagem prestada ao primeiro jornalista ambiental brasileiro, Edilson Martins, foi amigo do Chico Mendes, de Cláudio Orlando Vilas Boas e é amigo de Marina Silva. E é um dos grandes especialistas da Amazônia, mesmo porque ele nasceu num seringal no Acre. O Edilson fez vários filmes que foram postos aqui no YouTube, de graça, a respeito da Amazônia. E você pode acompanhar também o Dois Dedos de Prosa, que eu fiz com ele, aqui no canal José Neumann e Pinto, no YouTube. Bom, eu vou indo por aqui, direto ao assunto, e até...